Salmo de Ando com a Val, roda a vinheta aí, Chiquinho, por favor. Olá, gente, bem-vindo. Você que está ligadinha aqui comigo no meu canal, nesse quarto domingo do tempo comum, ano a, o Salmo Responsorial, Salmo 146. Convido você a se inscrever aí, tá bom? Não está escrito, é rapidinho, se inscreve aí. Seguinte, Salmo Responsorial 146, 147, melhor, 146, 145. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Como que está a exceção? Primeiro, a tonalidade dele está em Ré maior. Se você achar que está muito alto, é só baixar o tom, canta em Dó maior, fica uma tonalidade confortável. Tem gente que canta em Lá, também fica bom. Mulheres, né, fica no contra-alto aí, dá para cantar em Lá maior também, tá? Não consegue cantar sozinho? Me chama aqui no Instagram. Chiquinho está deixando aqui o endereço direitinho para a gente fazer uma aula durante a semana. Lá na aula a gente vê o quê? Vê a tonalidade, vê quando tem flexa, como que a gente faz. Aproveitando o que eu estou falando sobre a flexa. O que é a flexa? Nesse Salmo aqui tem flexa. No terceiro, na terceira estrofe tem flexa. Então, quando tem a flexa, que é aquela cruzinha, o que a gente faz? É assim, olha, por exemplo, vou dar o exemplo para você aqui, já no Salmo aqui. Na terceira estrofe, ela é para ter chato. Ele é um para-viúva e um órfão, mas confunde os caminhos dos maus. Agora vem a flexa. O Senhor reinará para sempre. Então, como tem a flexa, tem uma cruzinha na frente da palavra sempre, então eu caio meio tom. O Senhor reinará para sempre. Tá, e eu continuo agora. Ó, se é lá o teu Deus reinará para sempre, por todos os séculos. Tá bom? Tem duas maneiras de fazer essa flexa. Ou eu canto assim, o Senhor reinará para sempre. E dou essa caída, tá vendo? O Senhor reinará para sempre. Ou se não, eu emendo com outro verso, que fica assim, ó. O Senhor reinará para sempre. O outro verso que vem em seguida. Ó, se é o teu Deus reinará para sempre, por todos os séculos. Hoje eu vou emendar para você entender como que faz, tá bom? Não vou cair, eu vou passar reto, tá? Mas vamos lá, na hora que chegar no momento oportuno, você vai ver. Como que está esse salmo em ré maior, estão três estrofes, sendo que na terceira estrofe tem a flexa no terceiro verso. Vem comigo, vamos aprender direitinho. Assembleia. 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 O Senhor. A primeira estrofe. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos, e lhe dá alimento aos famílios. É o Senhor que liberta os cativos O refrão, a Assembleia Felizes os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus A segunda estrofe O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o carinho O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor que protege o estrangeiro O refrão, a Assembleia Felizes os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus A terceira estrofe que tem flexa no terceiro verso Olha lá Ele é um bar, a viúva e o morfão Mas confunde os caminhos dos mais A flexa O Senhor reinará para sempre O oceano, o teu Deus reinará Para sempre por todos os céus O refrão Felizes os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Porque deles é o reino dos céus O Senhor é o reino dos céus O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famílios É o Senhor quem liberta a busca de Deus Felizes os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus O Senhor abre os olhos aos céus O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que ajusta O Senhor ama aquele que protege o estrangeiro Felizes os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Ele ampara a viúva e o órfão Mas confunde o caminho dos maus O Senhor reinará para sempre O céu, o teu Deus reinará Para sempre e por todos os céus Felizes os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Tá difícil? Tá difícil? Deixa aí o seu comentário Um abraço, tchau! 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 Tchau!